Neste sábado, ele não é conselheiro. Eu cheguei lá, eu fiquei arrasada. E nem terapeuta de família. Tina, quem está aqui? Oi, Isis! Estou disposto a fazer o que for para que dê certo. Mas ensina a fórmula para boa convivência. Eu estou aqui para liderar você e dizer o que fazer. Ele é... O Encantador de Cães, em novo horário, neste sábado 10h30 da noite.